Após desmaiar enquanto fazia uma trilha no Morro do Macaco em Bombinhas, uma mulher precisou ser socorrida pelo helicóptero Arcanjo 3 do Corpo de Bombeiros. Informações impopulares dão conta de que o forte calor e a falta de preparo físico teriam sido, a princípio, a causa do mal-estar. Acionado, o helicóptero fez o transporte da vítima até a praia. Apesar do susto, ela passa bem.